Por que você gostaria de investir? Me diz aí. Me conta. Me conta enquanto eu estou bebendo uma aguinha. A melhor forma de você ficar rico, quer ficar rico nessa noite, quer ficar milionário, a melhor forma, a número um, a top das galáxias, é o quê? É você investir no seu trabalho, investir na sua carreira, investir no seu negócio. Aí depois que você ganhou o dinheiro da sua carreira, do seu negócio, você ganhou o dinheiro. Você não vai ficar botando todo o dinheiro na sua carreira, todo o dinheiro no seu negócio, por quê? Diversificação. E aí que entra o mercado financeiro. O mercado financeiro, que eu gosto de falar, é a forma mais limpa de você diversificar o patrimônio. Verena, o que você quer dizer com forma mais limpa? Porque as outras formas, você tem que gastar tempo, você tem que investir muito dinheiro. No mercado financeiro, com 50 dólares, 100 dólares, 500 dólares, você pode começar a investir, em outras empresas, a não ser a sua. E nessa caminhada, você diversifica. Por quê? Porque a gente aprendeu, a gente escuta isso desde cedo, mas a gente não pratica, que é o quê? Não deixe, não deixarais os ovos na mesma cesta. Por quê? Porque se você estiver passeando com a cestinha, cheia de ovos, a cesta cai, os ovos todos quebram. Por isso que você tem que aprender na sua vida a diversificar. Ah, Verena, é porque eu tenho um negócio, eu não quero ficar investindo não, porque eu tenho um negócio. Aí, se algo acontece, você tem um restaurante. Aí, veio o Covid, fechou o seu restaurante. Você vai viver de quê? Tem que diversificar. Entendeu? Ah, Verena, eu trabalho na construção, tenho empresa na construção, agora eu só vou pegar tudo que eu tenho aqui, tudo que eu ganhei esse ano, que é essa bolada. Eu vou investir, reinvestir tudo na minha empresa. Eu te diria, Rico na América, os homens mais ricos, grandes investidores, inclusive clientes meus que têm muita grana, eles não colocam tudo no negócio deles. Diversificar. Diversificar. Entendeu? Se o setor que você trabalha é afetado por uma crise específica, você tem, ó, você sai pela tangente. Quem é que lembra da crise imobiliária em 2008? Ah, não, eu vou botar tudo em imóvel porque eu quero viver de aluguel. Crise imobiliária em 2008. Tá, 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 ó, helicóptero de Washington, tá, 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 tá. O que é que aconteceu? Crise subprime. O que foi a crise subprime, Verena? É pra refrescar a sua memória, que talvez você chegou nos Estados Unidos agora e você não lembra. Crise imobiliária. Né? Dos títulos podres. O que eram títulos podres? Pessoas por conta de falta de fiscalização. As pessoas começavam a comprar imóvel sem ter crédito bom, sem ter dinheiro pra comprovar, sem ter renda. Aí, crédito abundante no mercado, todo mundo comprou casa, ah, comprou casa igual tava comprando iPhone. Quando lança, vocês pedem aí nessas operadoras de imóvel, ah, liga porque divide 150 mil vezes, aí compra. aconteceu isso com imóveis, todo mundo comprou. Mas comprou quem podia pagar e comprou também quem não podia pagar. Aí a pessoa que não podia pagar começou a se apertar e aí gerou uma crise. As pessoas, em uma quantidade, assim, alta, as pessoas começaram a parar de pagar seu mortgage. E aí as casas começaram o quê? Leilão. E aí o que aconteceu? Muita gente não tinha dinheiro nem pra pagar o aluguel. nem pra pagar o mortgage. Começou a gerar uma crise generalizada. Aí todo mundo entrou pelo cano. E se seu inquilino parar de pagar o aluguel? Ah, não, eu comprei uma casa multifamily organizada pra alugar o primeiro, pra viver no segundo. Se fosse tão simples, todo mundo fazia. Você tem reserva de emergência? Pra quê? Pra casa de baixo, quando desalugar. até que você ache o tranquilino, como é que você paga o mortgage, as despesas, o seguro, o maintenance. Não é tão simples. Entendeu? Só corre, Cunamérica. Então, investimentos no mercado acionário é a forma que eu gosto de dizer mais limpa de você investir, traz segurança financeira. tá, velho, eu já entendi. Ou seja, seu dinheiro que tá parado no banco, que você não tá investindo, ele tá sendo engolido pela inflação. Por quê? Porque ele tá desvalorizando. O preço dos produtos, o preço dos imóveis, o preço de tudo que tá ao seu redor tá aumentando. E o dinheiro seu que tá parado na conta, sem corrigir, sem ganhar juros, ele tá diminuindo ano após ano. Você lembra que antigamente, se você olhar aí no tempo, antigamente aqui nos Estados Unidos, 100 mil dólares era muito dinheiro. Com 100 mil dólares você comprava uma casona. Hoje, 100 mil dólares você não compra nem um quarto pra você morar. Dependendo, eu tô falando de um lugar legal, não tô falando de essa cidade aí no meio dos Estados Unidos, não. Tô falando de cidade. Tô falando de cidade. Tô falando de esse lugar aí no meio do nada. Tá certo? Então, o dinheirinho seu que você tá guardando debaixo do costo, não, ah, eu tenho medo de investir, ai, minhas pernas tá tremendo, eu tenho medo. Você tem medo porque você não tem conhecimento. O medo, ela é característica da pessoa que não tem conhecimento. Quando a gente não conhece uma coisa, a gente tem medo. É medo do desconhecido. A gente tem medo do que a gente não conhece, a gente tem medo daquilo que a gente não estuda. A gente tem medo, a gente desconfia daquilo que não é comum. Então, você sempre vai ter medo. O medo se resolve com conhecimento. Sabe como é que o medo se resolve? Estudando. O medo se resolve metendo a cara no livro que o meu pai falava, ó, mete a cara no livro, vai estudar. O medo vai passando. Então, hoje, eu quero te dizer que existem dois mil ricos na América na nossa comunidade que estavam na mesma situação que você está hoje. Alunos que não conhecia. Alunos que estavam perdendo dinheiro para a inflação. Alunos que não sabem multiplicar o dinheiro. O dinheiro que ele ganha suado fica lá no banco. Aí, depois de cinco, dez anos na América, o dinheiro reduz. A inflação, ó, vai corroendo o seu dinheiro. Então, você tem que colocar o seu dinheiro para render em uma aplicação que, no mínimo, que, no mínimo, supere a inflação. Verena, quanto é que está a inflação? 7%. O que é que isso quer dizer? Se a inflação está a 7% ao ano, ou seja, seu dinheiro está desvalorizando cada ano 7%. Se você tem 10 mil dólares, o seu dinheiro está diminuindo 7%. ó, 7%. O que é que você tem que fazer para recuperar? Investir em alguma coisa que supere a inflação. Tem vários investimentos que superam a inflação. Você tem que buscar um investimento que supere a inflação. Se não, você vai trabalhar até o último dia da sua vida para pagar a conta. Porque, quando você ficar velho, você está assim, juntando, juntando, juntando a inflação, diminuindo o seu dinheiro. Juntando, juntando. Você está igual aquele ratinho que roda no círculo, sabe? Por que a gente fala corrida dos ratos? Porque o ratinho ele roda em círculo e ele nunca sai do lugar. Então, você está rodando, 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 trabalhando, 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 pegando dinheiro do trabalho, botando no banco, juntando poupança. E o dinheiro está sendo comido pela inflação, 7% cada ano. Aí você correndo com, meu Deus, eu trabalho, 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 junto, junto, junto. E o dinheiro não multiplica. Cada vez que eu olho na minha conta, eu tenho menos dinheiro. porque você precisa aprender a colocar esse dinheiro para trabalhar para você. Senão, você vai acabar sem nada. Você entendeu? Então, Verena, agora que você já ensinou, eu quero te falar, na minha opinião, qual o melhor investimento para quem está começando? Qual o melhor investimento? Verena, eu não tenho muito conhecimento, vou começar agora, vou estudar, vou correr atrás, mas eu não vou ter muito conhecimento, eu vou estar começando do zero, eu tenho medo, menina, minhas pernas vão tremer. Primeira coisa que eu quero te dizer é, o investimento mais seguro do planeta Terra se chama tesouro americano. Verena, o que é tesouro americano? Já diz o nome, o tesouro da América. é o que? As reservas do governo. É você emprestar dinheiro para o governo americano. É o investimento mais seguro do mundo. Se você tem medo de investir no tesouro americano, que é o investimento mais seguro do mundo, aí, meu irmão, então, o investimento mais seguro do planeta Terra se chama tesouro americano.